Se 50 anos não vai para a família, não vai para a família, não vai para o sapato, não vai pagar a renda, se não tem a casa. É como andar, sem problemas de Tabanca ter resolvido, e tem que influenciar bastante ali na cidade. Não, ministro, para guardar atenção a essa situação, porque nós que estamos ali na praça, que temos famílias na Tabanca, não tem que viver, se eles é castelo de vidro. A administração territorial é o ministro Inher Mungarani. O ministro fala primeiro, o ministro, particularmente do Comar, nunca me sei defender o ministro da administração territorial. Mas se eu manteve a oportunidade de passar lá, o ministro vai ter um apoio especial na rubrica do ministro da administração territorial. Ora, qual é o papel da administração territorial? É o papel de dono de Guilherme de São. E ora, aquele castedrito, como é que você pensa como polícia política na Tabanca, se o ministro da administração territorial, que tem condições de representatividade. Administrador, se vou contar que ela na Tabanca, vou não enxotir. Mas agora, que o chefe de representante máximo, dentro de que Tabanca ou dentro de que sector, como é que não pensa como é, não pode levar a terra por diante? O ministro da administração territorial é o ministro da administração territorial. O ministro da administração territorial é o ministro da administração territorial. Há dias que eu estava no papel, onde o ministro da administração estava ali, que nós nos orientamos, Câmara Municipal de Missão. Não me esteve um praça lindo. Não me esteve para Missão falarem como um espelho. Mas como é que pode ser espelho? O próprio governo calhar atenção para criar condições para a Câmara poder funcionar. Câmara é só que está poder funcionar. Porque se receita, finanças que eu tomaram. Receita de Câmara incisa e drama. Finanças para cobrar até ficar aquela que estão realizando. Como é que pode ter receita? Se receita de vim de terreno, cada terreno que tem negócio para vim. Como é que Câmara pode ter um caminhão para evacuar lixo? E que pode? Como é que Câmara pode ter condições para funcionar? E que pode? Gosto, o que sobra? Se eu lhe botar em um murado, eu vou falar reversão. Para roubar o bairro, para por ibarro, dito. Você vem que vai fazer reversão. Você vai levar para até reverter casa. Porque é que tem essa ida. E precisa do governo deles, atenção. Câmara é só nessa situação que tem que pode sobrevivir. Que pode vacinar. Os bichos tomam conta. Cadaquinha está falando malícia tem. Presidente, Câmara é um ser humano, somos nós também. E pode comprar cargos e dinheiro e impõe na Câmara. E que pode? Que quatro caminhões que não comprava lá mais? Dois e fazia-seis. Aos que elas não aguentam. Porque dizem que está lá todo dia, acaba que ela encontra com a Covid. Imagina que era proibido com a Covid. Ou seja, nós nunca tínhamos aqui caminhões. Como nós ultrapassamos aqui problemas? É que manda? Não dá a administração territorial oportunidade. Não é o papel de autarquias, não é o que eu vou te dizer. Autarquias locais são necessárias. Mas todo o caminho está preparado. Como nós não instalamos autarquias locais? Se próprios setores administrativos têm a osso, nenhum condição que tem. Olha, quando o papel de autarquias assumiu, quando nós estávamos lá, não lhes de uma região de Cachéu, regiões piloto, região de Cachéu, não acompanhar com o anteprojeto, com a minha mão na hora de ficar. Região de Cachéu, região de Gabo, região de Quina. Mas, na cada região, é que todos os sectores que podem transformar no município. E tem que ser alguns sectores. Calca os sectores. E que sectores que têm capacidade de arrecadação de receita para poder resolver esses problemas? Como podem transformar no município? E que podem ter receita como 5 mil e 6 mil? Como é que eu posso transformar aquela? É que manda o próprio governo. Tem que dar atenção aí nas problemáticas de base. Para o que você não pensa. É que, né? Para o que o papel de regiões de Cachéu, quando eu soube só São Domingos, eu soube canchum. Porque lá, mais ou menos, tem um bocadinho de receita. Mas, próprios finanças também. E tem aqui a lei de finanças locais. Que quer implementar? Que lhe está falando, como é? Que a receita que cobrou de determinado setor, como parte de verificar, naquele setor. E no judiciário, o governo central. Mas é preciso não começar a dar passos lentos e seguros para não chegar lá. Senão, não vai conseguir fazer nada. E não vai ter alguém que falava de diáspora. Não pensa como ele sabe, não tomei em consideração e problemática de diáspora. Na manga de parto, todos nós, não imigrantes, está falando como é só para montar documentos de problema. E está sendo pena, é triste. Um alguém está fora, se vai para baixo, sai para ir a prender, para ver que tem documentos. Mas, próprio, esse país está para julgar, para ele ter documentos. E tem um país de receita, só tem. Não tem problema. Não lembra um biaço, já não é ainda no governo. O embaixador de Veneviu, o atual que está na Angola. Onde é como se numea? Para isso aí, para baixo, não é um problema. Então, ele chega lá, como é que é que é que é que é que é. O embaixador não é que 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 é. Que é que é que é que é que é que é o país de outra ali. O Brasil, bom, pensa como o embaixador Balao falas. O Brasil, cara aqui, cara aqui, me pensa como há, no estágio que está nela, e de ir constituir prioridade as prioridades, não é preciso momento, porque é intransitável. Intransitável. Eu sou o primeiro-ministro, se eu vou sair do bairro de ajuda, se eu vou sair do bairro de ajuda, oito horas, o boleto de praça, nove horas. O biaço, bloqueio. Mas o que é que é melhorado? E melhorado, e melhorado é outro, de bisaco, para apanhar, do área nacional. O que é que tem problema, porque ninguém ganha pelo tempo, o povo passa ali no centro, então a gente tem outro saída, mas o que é que tem saída? Bisaco, eu estou bloqueado, e quem que dele carrozinho, e cá não sabe para que o turmaje, então tem que ficar na metade. Depois eu falo com o patrão, não, o chico está recorre e está vai. O que é que a gente não vai andar em cinco horas, o povo passa, o povo passa. Que vai ser o caso. Bom, essas são críticas. Ministro de Educação, Nhermão Garante, esse diálogo é que nós não conhecemos, não juntamos. Nhermão, sim, o papel é muito bem, eu falo com a minha responsabilidade, e cada nós três. É que nós não conseguimos também, mesmo o governo, pertencente ao Pai Terra Arranca. Agora, nós juntamos, não diálogo. Nhermão, são duzentos e tal diretores de liceu ao nível nacional. Nenhum dos membros é do PRS. Que ele é normal. Acabou aí falando, não ali, viando ali, esses ali, dois pedidos aí de bosta. Antes ele vai comer, ele vai tomar, ele fica para ali, comer mais tudo. É que eu não encontrei a mão, vamos falar, cali, você quer ver que eu vou. A mim, e o meu amigo, não vai buscar o barco, não vai ser enviado, é porque o fome tem a minha calma. O que é que eu encontrei, entre menino com o dentro, tem negociado que é biana, falar, oh, se menino é tio, como você é, fala assim, ainda não comer. Ainda não comer que ele. Só que ali, faz a servir em biana, porque contém a menino com ele que é servir, e chega e quebra, acaba de, e coisa, a cabeça de piscina que é biana, e leva e não comer, mas vai. Vai, não menino por esse tipo, como é, alguém dele que é servir em biana. que ele é bom mané. Para o menino de outing, que é conselho bem, dizem que ele, a amiga se vê cá, o argumento que não apresenta, como falar com uma mulher que é biana. Agora, se guardar, membros do governo, esses membros do governo, quando ele tem sim, é problema. Se não entenda, o membro do governo, tem que se ver como, é quem desliga, e entre nós. Mesmo que ele desloca, de um lugar para o outro, gostaria, e era bonzinho, ministro de pesca, e teve um papel muito importante, com o nosso reaspecto. Não precisa de acordo, ok, não é duro, não, não consegui, ele vem contando, ele vai dar para ver, esquece. Não vai informar, que é alguém que tem uma ideia, ele dá, não fala, olha, não comunicar, mas outros que estão comunicando, aquilo é que é bom, aquilo agora tem sido problema, dentro do partido, e não tem problema, de falar, então, baralho não adianta, não é? A gente pensa, como o mesmo governo, o governo, não é esperto. E primeiro ministro, tem que tomar engajamento desse. ministro de pesca e de ilhas, só ministro, não vou fazer desvio do procedimento, mas quando você está lutando, a volta recebe o fundo de compensação, para ilhas que tem barco, toma 25 milhões, então vai comprar um barco, 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 e que é normal. Não pode ficar assim, que só para comprar um barco, para pôr, para levar gente ali na ilha, não vai ter nem maneira. Que o barco, que são nos 300 bilhões, nem sequer, não está junto junto, porque não é mosca que está lá. Como é que é, por bota sair para mim, não república. Que nem vergonha para nós. Mas é barco agora, que está fazendo frota privada, que antes que custa. Que é mais no estado, porque não é privada, se você tem que comprar barco, e pôr. É que é mais estado, porque é que nós não queremos dar atenção a essa situação. Uma outra coisa, uma olhada no papel de piso, no mercado, para bater tisse peixe no mercado. Mas, a boa, o Tadeu União Europeia contrata, eu falava, foi 10 barcos. O deus chineses, dentro de uma alça, foi 10 barcos. O que eu vou falar, como é 10 barcos, quando eu, eu não vou bater tisse, na cada mês, dos tonelados, eu vim vim, então, para poder bater a bacia sem a terra. Mas, o que eu não quero falar também, como é? Não é contrato de barcos, gosto também, comprando uns barcos, que não está piscando só para a terra, não está descontando em fundo, com o navio, na União Europeia, ou esse mesmo. se não, não miste, eu não te disse, pense bem venda. Se eu não miste, eu não te disse, se eu não te disse, que eu vou preparar. Mas, eu vim pedir licença, não vou me mudar. Eu pude ficar, eu não piscando em água, para baixo, eu não te disse, eu não te disse, eu não vim abate-se. O ministro de pesca, fica ali, eu não falava, não te pense, não, eu não vim. Como é que ele vim? Eu não vou bater na barco. Eu não pude piscando, eu não sei, vai se caminhar, eu não colheu. Eu não me preciso não de ouvir. E tem coisas que não tem que resolver, para não iniciativa. Eu não me preciso, eu não me apoiar. O ministério de defesa, e o ministério do interior. Esses são da juntada. A nós, e o ministério sensível, não tem problemas de patentes, sou o primeiro ministro. E tem gente que se encarga a patente, na endenda. Dinheiro gastado. E tem aqueles que tem dinheiro já, eles recebem, mas se é patente, catena. Essa é a situação também, que deve resolver. No ministério do interior, grande parte dos jovens, que estão lá, os cofadas, é catena a efetivação, é catena enquadramento. Vem rumo lá. Que é uma parodia que apanhará, e vai cair na terra. Para vir a catenação, Mas que é como eu não tenho que matar, você recrutamento, se não se me comando, catena a base, orçamentar, para sustentar, que tipo de recrutamento? Por favor, não arruma a gente, não arruma a gente, que elas têm desfarrar. Não é que a gente recabeça conosco, que é que pode acontecer. Mas está lá, é que não é recebido. Como é que você pensa, como é que pode ser de boas coisas para nós? E necessário também, de ouvir parte. Recursos naturais, gente, não é que pode ser coisa de água, água é um problema sério. A minha, na minha secção de infandria, então, não estávamos a chamar, um banco, a partir do tempo, para ir para adiante, a catena a água. Só de água, lá e a água, tipo litro de vaca. Não precisaria, para resolver o problema. O Ministro dos Recursos naturais, tem que criar condições, para não ter água, para todo lado. Para não cobrar. Aos e caia a água de ponte, não tem gata a vida. Não ultrapassar de aqui o tempo. Não sei nem século tanto. É bom não ter ouvido a parte. O Ministro da Saúde, não contente de ouvir, mas aquela integração, o anuncio, eu não me sei pensar em uma realidade, porque aquele é um problema muito sério. E quadros, ninguém quer culpar. A mim, não vai na forma, vou acolher, vou falar com a, vou ter um setor para mim. Como você está trabalhando? Eu vou pedir, que irá para vir, como eu tenho um orçamento, você tem. Olha, eu não me diga, mas nunca previva essa situação. É que o mandanão não chama o Ministro da Educação atenção. O Ministério da Educação tem que definir um plano concreto sobre a formação superior na Guiné-Bissau. E dicas que podem tomar universidades são como de buscar dinheiro. Aos, todas universidades têm parte de saúde. E não formam só dicas, papai. Vou chegar ao hospital, vou estar falando, não está doendo. Se deu, não tem uma análise, até de ouvir o sonho na cara, eu falo, eu falo, eu tenho que fazer a parodismo. Se ele faz fazer a análise, se vão lámô, se eles falaram birra análise, eu falo, mas eu falo, mas eu falo, eu tenho que fazer a parodismo. A menina dessa coisa, Se você não tiver um grupo de sangue, a minha sobrinha era fatta e era 10, para ver como é, que vai de um grupo de sangue e vai confundir, sangue que vai na Pola, e quer dizer, esse grupo. O que é complicado? Para o papai, não, 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 não. Mas, vai de uma coisa, e ela morre, vai. Mas, quer dizer, que a coisa de brincar aquela? Não tem que ter ponto final, se tem rigor que deve aplicar, e na parte do Ministério de Saúde. Não tem que filtrar, porque se o Ministério de Saúde quer controlar, ou seja, a educação quer controlar, como é que eles não saem? O Ministério de Saúde tem que criar um plano de controle pelo menos, para ir até filtrar aqueles que não saem, para que você contrate e puder ou não. E que a pessoa vai até falar, como não sai da universidade, não sai da universidade, e próprio Ministério de Educação. E tem que basear na necessidade do governo. Alguém no papel lhe fala como aos agricultores que tem. Se eles oferecem na forma de educação, definir. Parar, ok, na quadros como forma de direito, não sei, gosto insuficiente, gosto de prioridade, não é direito, então saiba 20, gosto até tira 10. Agricultura, dá prioridade para isso sair 20. Porque lá não precisa de educação. O A, mesmo coisa. Tem que criar, o governo tem que mostrar política de necessidade que tem, sobre a área de formação e quadros que precisarem para colocar na administração pública. Agora, aquele que tem que por essa forma, só quadro, mas é que miste, não deixa só gente, se não sai, gente, se não sai, porque assim, como é que ela sai, onde é que ela vai? A mim, penso, como Ministro de Educação, tem a boa, e com o gestor de matéria, a boa, o próprio, jurando para sempre. A mim, penso, a boca, tem dúvida sobre a paz. A única dúvida, só que eu tenho, para tomar gente, a paz, ter a organização, não disse a diferença. Bom, penso, Sr. Presidente, muito obrigado. A nós, enquanto membro da coligação, não nos está aqui em governo, não nos felicite eles, não nos fala primeiro, não nos espera ter muita coragem, não está num momento muito difícil, mas não nos acompanha. Ministro de Finanças, se tudo não é curríssimo, mas vai ter jovem no pano. Obrigado. Obrigado, obrigado, deputado Fernando Dias. Ok, não passa a presidência de palavras, pai, para fazer algum discurso. Presidente, eu tenho uma abordagem. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, governo. Não vai tentar ser também bastante economista a utilização de tempo. Bom, antes de mais, me fazia uma referência sobre a situação de não com cidadãos na Angola. Felizmente, logo depois de que ele tinha nota, mandado uma comunicação de embaixador de Angola, embaixador de Guiné-Bissau na Angola, que confirmou como a diferença na interpretação daquilo, mas não estava pedindo-se para habituar. Tavia, esse é um trabalho de representantes do povo. Quem que me representa o povo e tem que visitar o povo, e tem que ouvir o povo e tem que transformar mais em termos de modalidade, mais de princípios do que de projetos, de propostas concretas. Primeiro, não só sugerir, me encorajar o governo a abandonar o status quo, a quebrar um bocadinho o ciclo. Também me chamar a atenção para algumas práticas que estão muito enraizadas na não-administração, mas também está considerando como errados e negativos e preciso modal e preciso que repetir mesmo os erros que não cometi para compor casas sociais. Mas, por favor, que não lhe distribuir casas sociais para cidadãos normais, vou permitir-me falar de cidadão normal. O que é que me se fala aquilo? Casas sociais têm que ser para pessoas desfavorecidas, para famílias desfavorecidas, para combatentes de liberdade da pátria, para guindos que ser rendimento que é por lhe permitê-los terem acesso a uma habitação condigna. Ora, e falaram nada de exemplos, e tem um exemplo de Taiwan, casas de Taiwan, casas de Sida, outros casas que distribuíram, que ele é um mau exemplo de política da habitação. Ora, que eu faço aqui tipo de distribuição, um grupo noxia, muito reduzido, noxia, um grupo muito grande que é noxia. Primeiro, o comitia uma injustiça social. Segundo, amigo Cocha, me tem direito de me sinta também na pera de nadar. Mas pior desse tudo para quem entra na outros por menores. E de como é, mas quebra um setor que dinamiza a economia. E aquele caro setor, setor de construção. Se não tem a capacidade, não trabalha com bancos, não cria linhas de crédito, não incentiva no setor privado, para entrar na área de imobiliária, aquilo não permitiria realmente um grande boom econômico. aquilo não tem o que fazer. Para esses vizinhos do tipo, não tem que abandonar. Me se lembrar que está com o ano de 2000, e faz o mangro de privatizações. Mas é que a privatização não era que o mangro Guinde interpretava. E que foi privatizações para alienar património. E foi privatizações para objetivo. Guinde se fala como se um Estado que tem a capacidade de investir em determinados setores, se eles é tomo aqui setor, é não conseguir dinamizar. É tomo setor, calcinha. O Estado tem a obrigação de revisitar contratos que se nada naquele momento para poder ter necessidade de recuperar. Por exemplo, dois exemplos. Um exemplo é os salários navais. um país interpretado para Iago de maneira que não está nunca poder ter capacidade zero de reparação de navale. E que é normal. O China privatizado e privatizado que intenção de parceria público-privado permitir lançar esse setor. Portanto, aquele que foi beneficiado tem que chamar e tem que apontar que é consciente. Fica até na capacidade que discussão com o governo e devido encontrar capacidade ou imobilizar outros parceiros que poder ajudar. Segundo exemplo como isso está sendo irrisório mas não que poder põe aquilo em causa. Porque não funciona. Agora, não que poder ter coisas que privatizado e privatizado e que bem fichado. Não, património continua sendo de estado de guinadição e obrigação de estado para recuperar. Terceiro e último exemplo como isso de demais práticas públicas que precisa abandonar e tem a ver com a questão de viaturas de função. Não tem que regulamentar utilização de viaturas de função. Não é da lugar. O que é que vou falar? Vou falar com a partir de que dia o Renato transporta aqui ou vou falar com a que que chega primeiro e também que é que custa a falar aqui que é alguém que a partir de que dia chega atrasado e tem a razão de falar com a carro para ir buscar. Às vezes não estou a fazer comunicações comunicações que está sendo claro utilização de viaturas de função está regulamentado para lei. Quem que lei fala com a e tem direito de receber viaturas de função para ficar bem claro e bem patente como aqui digo utilizado. que é diretor já e porque tem nem caro de NG. O outro ministério que está a falar de ministério um bocadinho mais polido tem diretor de serviço tudo tem. Nós estamos na mesma administração e que é normal. Mas pior é que não beneficia viaturas de função em detenimento de ambulâncias. Não quero ter ambulâncias mas não ter viaturas de função. Não tenho que possar desta vez quebrece. Para de facto não é entregada através de um relatório o relatório está muito sucinto de ser na analisar a equipa de Assembleia está de parabéns para o trabalho quer realizar mas mistério destaca alguns aspectos que não identifica que não pensa como urgência. No papel vem de início descentralização da administração pública não pensa como e que há altura de dar alguma substância a gabinete de governadores regionais. Não ter governadores regionais que não têm nenhum instrumento para trabalhar aqui. Nenhum. É que estão mandando a polícia é que estão mandando o comércio é que estão mandando a finanças é que estão mandando a ninguém. Que delegados que estão na região é que estão respondendo diretamente a seis ministérios. Governador Sintar não espera como ir a produzir algum resultado. É que é normal. Não pensa como o governador que lanta permane e devida um único gabinete de governador onde é que tudo o delegado deve estar e através de que delegados indivíduos civis que há que situação que tem dentro daquela região. Não pensa como é urgente para tomar uma decisão que não permitiu para governadores que administradores poder de facto governar áreas de sob-se jurisdição. Outro elemento que não pensa como é importante alguém falar ali para assim como o Alher Monsinho sai embalo não tem que trabalhar não tem que governar que dê os estatísticos. Há boi um técnico de estatística manga talvez que acesse ao mito na manga de manga de casaco é de técnico estatístico. Esse me se referi a um coisa pensa como a todo membro do governo e que a só membro do governo tudo deputados que estão ali deveriam ter na obrigação de ler o último livro de nó conterrâneo Carlos Jobs e faz livros sobre a transformação da África e um de capítulos e dedicá-lo à questão de estatística e fala que é que manda outro país que está certa outro governante que está certa ela nunca está certa nunca está certa que ainda nunca utiliza dados estatísticos se não quer não está trabalhando com estatística não quer não tem elementos de referência mas me estivei de forma mais concreta o que é que me se fala dele não está ficando ali não tem papel de necessidade depois de água depois de luz depois de escola depois de hospital e não está ficando lá permitindo outro não é? como o precisador de ombro também precisa não é? farandilto também precisa mata precisa qualquer elemento objetivo que te diferencia o que é que devia por um não cão que o que é que devia por um outro cão não me estivei incentivo ao governo para fazer trabalho não se vi como o primeiro visto por fazer para ter um trabalho que não mostraram como na Guiné-Bissau tendo em conta a própria potencialidade econômica não decidir como para cada aglomerado populacional que tenha 200 guindes ali condições infraestruturais que deveriam estar lá olha que chega 500 ali que aqui deveriam ter olha que chega mil ali que aqui deveriam ter a partir de lá ainda cedo um bocadinho mais objetivo e claro como por exemplo não é uma mena continua falando não para o valor histórico do como ninguém tem só 50 guindes não deveria criar que condição e não não estará por lugar uma hora que eu vi âmbito geral do país para não basear em elementos na dados estatísticos concretos e letra diminuir um bocadinho o grau de subjetividade como a que nós vou tratar alguns aspectos segundo e questão de infraestruturação a mim se encorrejo ao governo para no diálogo que parceiros internacionais para o cérebro de facto muito muito forte cabia embarrar não indivíduamente a relação ao produto interno bruto e atingia um valor grande mas não continua com a infraestrutura portanto falha em nós sobretudo a nós guineiras a nós que exercia governação sobretudo mas falha também no próprio parceiros internacionais e chega à altura não se ente junto e chega à altura não se ente junto não tem que infraestrutura para isso e esse não vou estar mais aqui como falaram no início planificação está bem tendo um bom programa no governo também mas não tem que ser também pragmático nos próximos quatro anos não tem que infraestruturar o país e está muito de acordo com essa ambição de mil quilómetros mas se vim chegar à conclusão do que é preciso 1850 que não reediviar não é o ministro da administração territorial com o CES se o vai e tem uma coisa que está surpreendendo aqui eu coloco o meu papel de casa aqui está para ver a fundação mas o meu papel de estrada não é o que quer servir como estrada e tem a fundação estrada tem a fundação e a hora que a estrada dá então aqui toca a fundação significa como é que a estrada vem não tem que começar mais de zero vamos começar com o povo o que é que está na passa para mim a nossa sina aquele acordo de livre trânsito de cargas pesadas a não estrada estava regulamentada para 11 toneladas por eixo não deixa carros que está carregado a 14 toneladas entra no território o que é que fazia estraga tudo a fundação de estrada na Guiné-Bissau não tem que tomar aquilo como um argumento não tem que sinta que não há principais parceiros não tem que responsabilizar-se também depois recursos que não saem a hora que não tem infraestruturas não a economia não pode funcionar e não não tem a condição de poder cumprir que aquilo metas que é FMI que é Banco Mundial que todas as instituições estão colocando mas tem que ser um parque também de solução é que não pode ser só o parque de mandar ficar de mandar ser assíntico se derão guinense que a teneia assíntico vai ser que aqueles que estão envolvidos na corrupção aqueles que estão ganhando dinheiro de forma legal é que a teneia cal vai ser assíntico esse governo deve ser capaz de fazer e para terminar para terminar primeiro-ministro não há papel por exemplo de questão de castanha a mim se sauda que a medida se quer tomar sobre levantamento de barreiras de trânsito melhoria da própria circulação tudo o que a medida se está tomando mas tem um coisa que é uma papel que eu durante não pede para o interior não falamos na tempo mais antigo para que chama outro tipo de designação tempo mais antigo tudo localidades de interior tem um coisa que está a falar de celeiro celeiro o que? celeiro e armazém armazém municipal ainda que antes de que entra na campanha ainda tem o posicionamento de produtos essenciais há outros que estão fazendo em NAR se não me se contar a verdade NAR está bem mais cego super de arroz e de pistão super de açúcar e de pistão super de alguma coisa e de pistão para quê? para a hora que chegar a altura de campanha para botar preferência em termos de comercialização ele está bem mas que ele é suficiente o Estado tem que fazer esse papel não tem que voltar a ter armazém nas regiões nos setores nas próprias localidades não apoie arroz não apoie tudo que é produtos que é essencial não dá possibilidade na população ora que tem fome vai por e pista se pista quer ele reduzir pressão que tem na comercialização desse produto ora que a campanha começa e quando vai pate logo sem castanha ainda tem a capacidade de aguentar um bocadinho para poder vender o bom preço não guiando-se que está vendendo por exemplo batata doce na curva do Brumadique é que não ocorre logo para entregar esse produto é que não há pate semelho para ver o quê? porque tem aquilo que comer é que tem a capacidade de poder aguentar até o que chega o momento de comercializar portanto me se terminar por falar e tem alguém que falar ali em relação à estrada Safim Nhatra Jogodul e a estrada Safim Bula sobretudo é disso tudo o país botar também eixos que está considerado para além de prioritário e eixos fundamentais esse que a poder aguarda que é que não lhe vem discutir com o financiador a financiadora não é sim uma questão até de soberania do país então me estincula já primeiro nisto para ele tomar dossiê e sinta aquele e chama tudo parceiros que necessário mas importante para logo que condição tem para a obra cruz nunca me se tipui em causa capacidade de técnicos que estão como técnicos tem no Ministério de Obras Públicas mas governo e um coletivo e ministro da Administração Territorial e um técnico de área de obras públicas e por conta ele me peça não se vi com uma obra da natureza ora que tem é grau de prioridade e tem uma cláusula que não está utilizando cláusula suspensiva que está permitindo para adjudicar antecipadamente ou porque pega média dos últimos 3 ou 4 contratos fazidos para não ter preços unitários com base de preços unitários não ter ideia de valores que se tem em causa não adjudica seja na modalidade BOT seja na modalidade BOOT mas importante para na próximos meses na próximos meses importante para que estrada é adjudicado porque que estrada que tem condição de aguentar para não fazer estudo depois do estudo não lança concurso depois do concurso não obte-se que a gabinete que estrada que tem condição de estar aqui lá então na espera como a primeiro-ministro capitão essencial denota-se como se batixa mas essa contribuição não entregava de forma escrita que pensa com ele a contribuir para esse debate Obrigado Bom, obrigado digníssimos deputados Obrigado sobretudo para a boa paciência este talvez em um momento em que não pedi mais desculpa para a via de assembleia que criei de tudo condições que necessário e era bom na metade do dia botão uma pausa para lá como é mas não tem que bater improvisando não tem que até melhorar um bocadinho tenho certeza que o governo amanhã um bocadinho de esforço na fazenda no sentido de melhores bom depois de depois de esgotar lista de tudo inscrito para debate de programa de governo para aquilo que é tradição para aquilo que é norma não devido de volta pedir cada bancada parlamentar para fazer última declaração bom essa norma e essa e prática e prática antes não passa a primeira vez assim antes não passa a primeira vez tem debate mantém que punta bancadas parlamentares é por dispensa essa necessidade porque de facto tudo intervive mas e fazer parte de norma tem que punta bancada que dese obrigada presidente de novo parte se uma pensa e não tem necessidade de algumas concertações de uma bancada não tem dispensa que parte obrigado obrigado líder bancada que dese líder bancada teres igual líder bancada para a internação muito obrigado senhor presidente obrigado senhor primeiro ministro temos o governo ministro secretário do estado colegas deputados não passa várias horas para debatir esse programa do governo e muito bom debate e chegar já momento onde não havia o primeiro ministro e não fazesse últimas considerações não espera também depois de considerações que não fazesse relativamente a questões que levantaram e e tudo que pude com pontos para esclarecimento para esclarecer depois de tudo isso nós esperamos lá e na vim pedir um voto de confiança tipo um sólido de confiança que a nós não havíamos vota porque o programa em si não está vota não está vota num sólido de confiança que nos solicitamos ao primeiro ministro e para falar como a nós está bastante satisfeita bancada de Pia e Terra Arraca porque foi horas que nós passamos de ensinamento de enriquecimento profundo de este programa do governo e um programa de quatro anos e que nós pensamos que tem elementos que possivelmente até concretizar 100% grande entre esses quatro anos e na cria bases para um verdadeiro desenvolvimento de Guiné-Bissau a nós de facto quem está mais dando satisfação e do comando no domínio de infraestruturação de Guiné-Bissau e priorizar zona sul do país a minha casa do sul alguns indirem um indirem do sul do país e também o sul do país representa para Guiné-Bissau aquele elemento histórico importante para nós não falar a nossa república de Guiné-Bissau porque como o cara o cara que está até lá zonas digamos de Tite etc essas zonas que nós não têm que dar o valor histórico de nós esses anos todos 50 anos não pude falar praticamente marginalizado praticamente e puido de lá e que tem desenvolvimento no sul do país não tem que fazer com que durante esse mandato de 4 anos possui sentir algum desenvolvimento da Guiné-Bissau aquelas estradas com o norte que as principais estradas do sul do país digamos que saem de Buva Tite até Tchude que saem de Quebo e vai até Cassini que saem de Guilherme até Verdana para nós se não conseguir fazer aquilo lá sinceramente primeiro-ministro lá na Trouxapé e lá para nós é fundamental se não fosse ponte de Tchete não fosse ponte de Faria a minha também na Trouxapé esse que é confronto no ministro país governo fascina é claro que toda estrada é importante tudo é importante mas isso é fundamental para nós porque além do sul e selo na zona histórica desse país também que selenha o nosso país lá que tem templo de sol lá botão de marco boia naranja boia banana boia tudo na zona mas a maneira de ter silpa para os consumidores café portanto esse que de fato está dando certa satisfação mas vai ser rigoroso no cumprimento de açude que está no programa de governo e som aqui alguns deputados falam da fiscalização e lá no papel não fiscalizar bom papel ele executar a nossa fiscalização então vai ser muito rigoroso a voz rigorosa da execução a nós rigorosa da fiscalização tanto não tem que ser rigoroso que não se falar e não bancada pé e ter arranca não está preparado ou na perna é que primeiro ministro vai pedir muito obrigado deputado calismo saíli líder de zoncada parlamentar de pia e ser banca é uma questão de legalidade de ato e de próprio procedimento tanto com essa ronda que não acaba de fazer e era oportunidade que cada líder de bancada tenha de apresentar seja moção de confiança seja moção de rejeição a esse programa que acabou de apresentar não se registrando nenhum caso de pedido de moção de rejeição não lhe passa a palavra a primeiro ministro que tenha a oportunidade de submeter uma moção de confiança a obrigada Obrigado Obrigado Presidente da Assembleia Nacional Popular na agradecer essa oportunidade na agradecer mesa de Assembleia na agradecer tudo deputado tudo bancada que fazia intervenções ao longo desse debate tinha objetivo e que respondia um a um intervenções que fazia não tomou nota de tudo intervenções de tudo deputados que o papel lhe não agradecer cada um som de voz para contribuições muito específicas muito claras que vou dar a esse programa de governação e não está disponível para incorporar as contribuições na parte em que é preciso acrescentar coisas que vou falar para acrescentar não vai acrescentar na finalização do documento mas também para chamar-lhes de atenção que vou faziam em relação ao próprio processo de execução do programa de governo entretanto me estiveu só papel de alguns aspectos que me acho como importante esclare-se primeiro e em relação à incorporação ou não de programa Nola Antandainé de PRS dentro desse programa me estive falando com o meu amigo falecido Faustino Flutimbali para Deus tenha-se alma e faz a apresentação do programa de Antandainé nas vésperas de eleições de 2023 a Miquebar apresenta a P.A. Terra Arranca lá na Garrete na sessão de apresentação e se não está habituado a trabalhar porque não foi consultor junto na Inerte e em outras circunstâncias não está gostando muito como preparou um documento normalmente que tem manga de pontos de convergência e aqui eu apresento o programa e vim cumprimentar um gostar é o programa ali está mais ou menos a 70% alinhado com o meu programa ou seja do P.A. e Terra Banca e é verdade porque cerca de 70% do que está naquele programa não lhe entendei nem está na P.A. e Terra Banca e que tem a mesma estruturação mas em termos de conteúdo e tem manga coisa que está lá que está na não programa não falei para falar que é programa e tem vários elementos que é que está no programa não lhe entendei além disso hoje é não discutir no governo para aprovação membros do governo que do PRS teve oportunidade de ter contribuições também e que contribuições levadas em consideração talvez a minha estruturação e que a mesmo e deixa ou e pode ter deixado impressão de como e que levada em consideração vários aspectos do programa é a primeira nota que disse segunda nota e em relação à estrutura do próprio programa de governo é talvez um bocadinho em resposta a deputado Elidio Vieira Teca Castelli porque Iná falou a Comá e tem alguns aspectos que pare-se na administração pública e competências de outros ministérios nomeadamente do Ministério de Economia e Finanças que estão em Comá esse programa que está articulada em termos de ministérios e está articulada em termos de eixos e portanto ora põe o papel de um eixo soma aqui primeiro eixo boia administração pública e que significa Comá e Ministério de Administração Pública que irresponsável da execução de que componente que eixo da papel da Administração Pública Administração Pública na sentido lato e um área transversal que está ocupado para vários ministérios incluindo o próprio Ministério de Economia e Finanças e papeado praticamente de tudo eixos nomeadamente primeiro eixo foi muito abordado a questão de forças de defesa e segurança e reforma reforma de justiça enfatizar o tio e enxer com razão mas misto fala como importante não leva em consideração como exe reformas que ainda leva algum tempo para executar claro que na apresentação do Plano Nacional de Desenvolvimento que não acompanha orçamento geral de Estado e na fazer priorizações em termos de primeiro segundo terceiro e quarto ano mas não toma nota e não se integritos de não podia falar de socorro até em relação à questão à questão da justiça do deputado Armando Mango e papel bem e com muito entusiasmo de insegurança de justiça de própria insegurança em termos de não vida de populações e portanto não tomá-la em consideração em termos de infraestruturas e em relação a infraestruturas o ministro fala duas ou três escutas primeiro e para falar tudo que aparece no programa do governo em termos de infraestrutura indicativo a questão de estradas por exemplo manga de deputados qual é a questão de como talvez me colhe um troço lá indicativo ao longo do processo de própria execução do programa não não vai ser criativo em termos de cúlhe calque e trabalhos que não comece a primeiro calque áreas que não comece a primeiro mas não vai procurar de facto alguns de estradas e voltadas que alguns deputados falaram como é colhe questão de infraestrutura e tem também um outro aspecto que levantar ali é a questão de financiamento bom e tem duas vertentes ali e tem um vertente aqui e vertente de endividamento se não não endivida para fazer investimento que não vai dar crescimento económico que não vai aumenta na capacidade de arrecadar receitas para pagar aqui para o investimento investimento sobretudo nas grandes infraestruturas e viver ter a capacidade de pagar a si cabeça e formar pagar a si cabeça e investir na que é que está a criar riqueza para estar a ter mais possibilidade de buscar receitas para que receitas contribuir para pagar investimento mas também não podia fazer projetos de investimento através de parcerias públicas ou privadas e um de coisas que não tem em consideração desse programa ou seja não está a pensar apenas no endividamento ou se não não está a pensar essencialmente no endividamento não está a pensar nas parcerias públicas ou privadas e não acredita como é inercer possível através de várias modalidades de parcerias públicas ou privadas de não conseguir financiar parte de não infraestruturas questão de uma questão específica que levantado para o deputado Malançambuco tem a ver com o ato e que estrada e miste só e forma como e essa também na sequência da própria intervenção do presidente da Assembleia Nacional Popular como a próxima semana é semana que não entra não há fazer lançamento de primeira pedra para a reabilitação de safim de júdor não disse que trabalha na duas etapas primeira etapa para a reabilitação e portanto próxima semana não lança primeira pedra para a reabilitação hora para não reabilitação e na torna novamente transitável e enquanto não trabalha então na preparação de caderno de encargos para depois não lança concurso para trabalho aqui estrada e para Alcatuá para nascer segunda fase mas no objetivo e para pôr-se a estrada rapidamente e de acordo com informações que não dada não pensa como num prazo de entre 50 dias a partir de data de lançamento de primeira pedra a estrada na volta está transitada em relação a infraestruturas e essa que o ministro vai falar mais um outro aspecto só para determinar questão de economia também para criar o Tio Li nomeadamente crescimento económico de operação fiscal bom não agradeci deputado Otávio Lopes para a nota aqui da governo e tempo do professor Marcelo Roberto de Sousa e terá uma nota hoje agora aqui não fazia comentários não é? bom se o outro estava a 17 eu estava contente pelo menos membros do governo naquela altura não está acompanhado agora que era a 17 valores eu estava contente novo não podia ficar satisfeito mas em relação ao reto de um crescimento económico a dois dígitos bom nós estamos a ser um bocadinho cauteloso não é? porque o crescimento económico independe obviamente de políticas macroeconómicas não é? e que depende só de políticas macroeconómicas e depende do setor privado e falaram ali de fraquezas no setor privado e depende de investimento externo se no setor privado que tem a capacidade de fazer antes investimentos não tem que ter a capacidade de atrair investimento externo investimento externo pode atrair o que tem que ter um setor de justiça que não trabalha que não funciona a drita etc e não é alguma que não é um setor de justiça portanto e tem um conjunto de situações que está completamente sob um controlo para falar como não tem a capacidade de fazer um crescimento de dois dígitos sendo que ou tem em média um crescimento de dois dígitos ou com um saco 5 ou 6% isso significa como há nos últimos dois ou três anos que a legislatura tem que ter mesmo acima de 10% ou por ter um média no papel de média de 10% por ter um saco 5 ou 6% o líder tem lá para 12 ou 13% e que lhe ainda é mais complicado mas seja como for é apenas um meta e não nos espera como há no mínimo 7% e meio como há não há trabalhando aqui sem sentido portanto um cano entra mais na manga de considerações e para pegar uma questão de base tributária pensa deputado sei que o explicado bem ali ideia aí para melhorar a eficiência da repretação fiscal mas também o alunamento de base tributária significa para não formalizar um bocadinho manga de informais que na verdade ou é que paga impostos ou impostos que paga que chega na cofre de Estado a osso da TEN o TEN um forchete fiscal aqui reduzido e carga sobre um grupo pequenino de Guindes que pode ser obrigada a pagar e a tem que pagar mesmo porque e tem outros que a cata paga então é isso que eu me estive a falar para mais uma vez agradecer e falar tudo contribuições incluindo contribuições contribuições por escrito nomeadamente contribuição que o presidente da Assembleia na fase de tiga a governo não levá-lo em consideração e tem mangra questões que levantar ali na prescindida entre promenores em relação a ele mas na falar apenas como não toma tudo notas de intervenções que o fazido e não vai levar em consideração quer na finalização do programa do governo quer na preparação da sua própria execução e dito isto Excelência e Sr. Presidente da Assembleia Nacional Popular não me estive enquanto governo pide então uma moção de confiança dessa Câmara relativamente a não-governo e a não-governação muito obrigado obrigado para que lhe feito não lhe pedi tudo deputados para retomar seu lugar se tem eventualmente deputados que está fora para entrar mas não é como deputado Saido na assinalar regimento sim deputado Saido obrigado presidente bancária IPTG na pedido para a concertação cinco minutos cinco minutos está conseguido mas não é hoje como seja não importa o que lhe pedido obrigado Obrigado. 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 Boa noite a todos os escritores de TV Boas de Fogo. Nós estamos em direto a partir da Assembleia Nacional Popular. O programa do governo é apresentado, discutido, mas agora não é para votação. Votação. Excelente, um favor, ao milhão, ou em milhões de votados, o nome Armas, votação, o marco. Obrigado. 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 Sr. Presidente, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade que eu vou dar para não poder consertar durante 5 minutos. Sr. Presidente, se rouba tempo, aproveitei a oportunidade para agradecer, na nome de bancada parlamentar do PTG, ministro do Comercio. Faço colaboração institucional que faz isso, segundo a feira que passa, de um problema que ocorre na questão de Cankelefa, onde o inspector do Comercio da região de Gabo bafas e robo de 365 mil a meia noites com a espessão de bafas. Mas, o que é problema a conduzir na qualidade do deputado de circo, junto com o meu colega deputado de Nubai, Nubai Shepinical, e tomar medidua de assunto conforme com a que dividi o coro. Sr. Presidente, a nós, a bancada parlamentar do PTG, depois que nós realizamos a jornada parlamentar, dia 12 e 13, nós fazemos análise profunda desse programa de governo. Nós tiramos observação, que nós apresentamos ali na plenária, que nós entendemos como a EDIBDBA consta no programa, que lhe acompanhe e catenem várias intervenções de nosso lado. Nós dispensamos outras coisas. tendo em conta o compromisso político que é assinado pela direção superior do PTG com a coligação de Pai Terra-Ranca, não há de afirmar nosso compromisso político e não há de votar favorável ao programa do governo, para poder dar benefício e dúvida do governo para poder implementar o turno de celeridade do programa do governo. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Primeiro-Ministro e membro do governo, não há de pedir cumprimento do artigo 12º do Estatuto de Deputado, a linha B. Para poder permitir e dar possibilidade, nós podemos estar perto de nós eleitorados para fazer recolha de ser preocupação, para poder levar entidades competentes. Segundo, a referência de palavra do deputado Dr. Armando Manco. Boca pudi ser um deputado bolejido para o povo, ou para o bairro do círculo, ou na bairro de motorizadas, ou para o bairro de bairro do eleitorado. Ou está desculpando o tempo, e terceiro, não me esteja programa para implementar com maior serenidade possível para a juve área prioritária para ver a nosso povo na sofrida. Na DGJ, Primeiro-Ministro, boa sorte e todos os membros do governo. Muito obrigado. Vou estar desculpado. Obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado Saido Ambalô. Amigo Turmentano, declaro a fim do debate. Gosto que o debate se tenha encerrado. Gosto que se tenha encerrado, que a declaração é um direito que está a assistir à liga do bancário, depois de concertação, em caso de fome, ou falta de experiência, ou não, como será bem um bocadinho, o mar rápido. Então, vamos observar o artigo 60, conjugado com o artigo 88, número 1, onde pedi para enunciar a existência de coro para não poder avançar com o processo de votação. Por favor. Sim, Sr. Presidente, mais uma vez, muito obrigada. E, nas 102 deputados, não tenho na sala, 66 deputados para dar confiança ao programa porque o Primeiro-Ministro apresentava. Para que lá não tenha coro, pelo contrário. Obrigado. Deputada, por ir tomar o lugar. Verificado a existência do coro. Não senti muito burburinho, alguma coisa? Algum coisa? Deputado, que nem foi nada. Ninguém tem nada, não é? Um burburinho e fome. Portanto, observado a questão da existência do coro, e tem só que, lembrando-te, deputados, como não está ali, em observância do artigo centésimo, quadragésimo, primeiro, número 2, e aceita pedido de moção de confiança, que foi submetido verbalmente para o primeiro-ministro, sua excelência, doutor-geral João Martins, e que na grana coloca a votação dessa plenária. Moção de confiança para o programa do governo que foi submetido para si primeiro-ministro. É o que não vai submetigar-se a votação. Portanto, digníssimos deputados, gostaria de acordo para aprovar essa moção de confiança, por favor, não colocá-lo em pé. Obrigado. Digníssimos deputados, com que está de acordo com essa moção de confiança, por favor, não colocá-lo em pé. Obrigado. Digníssimos deputados, que está a vestir dessa votação, por favor, não colocá-lo em pé. Obrigado. Desculpa, 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 desculpa. Então, não tem que anunciar como há, e houve 66 votos a favor, e houve zero votos contra, e houve zero votos de abstenção, e, então, o programa do governo está adotado, a moção de confiança está adotada para a unanimidade dos meus dois movimentos. obrigado. muito, amém, para todos, senhores governos do povo. Aplausos do povo. Obrigado. Depois de votação, depois da adição para unanimidade, eu convido o Primeiro-Ministro para, em curtas palavras, símice de dirigir à comunidade. Tchau, Primeiro-Ministro, por favor. Obrigado, Excelência, Presidente da Assembleia Nacional Popular. Nunca tenho em mão alguma coisa a falar, depois da ex-maratona desde a manhã. Não me estou só a agradecer. Agradecer, em nome do Governo, a Assembleia Nacional Popular, mesa da Assembleia Nacional Popular, da forma que dirige trabalhos ali, de apresentação, apreciação e votação do programa do Governo. Em nome de este agradecer, digníssimos deputados de tudo bancadas, que esteve ali desde a manhã, ser contribuições que é dado para poder enriquecer o programa de governação e, sobretudo, ser disponibilidade e ser abertura acompanhar o Governo na execução desse plano e na fiscalização governativa. O Governo precisa de essa fiscalização e não me estilhe assumir compromisso de que o Comã não vai trabalhar de forma rigorosa e de forma intensa para não poder executar esse programa que eu acabo de aprovar no Lei de Aosso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo vosso estudo. Obrigado. Parabéns. Obrigado, Primeiro-Ministro. Parabéns a todo o coletivo de Governo. Em nome de todos os deputados, não há solicitações, votos de muito boa sorte, porque a sorte do Governo significa sorte para todo o povo de Guiné. Bem, antes de não encerrar, nome-se só comunicar a todos os deputados que, em função de tal consertação que eu não fazia ontem, mesa, entendi como não nos suspendi trabalhos ali, até segunda-feira, 10 horas de manhã. A sessão está encerrada. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado, muito boa noite a todos os deputados de TV e voz do povo. Eu falei com uma aglomera do Governo, passando 106 votos, por favor, zero contra e zero apresentação. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Muito obrigado a todos que estão acompanhando a Voz do Povo desde de manhã. Foi um maratone, mas não concluí. Primeiro ponto da primeira sessão de ano legislativo 2023 e 2024. Obrigado. 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 manda a lei, e os deputados debruçaram-se sobre o programa, e o programa mereceu aprovação da maioria dos deputados à Assembleia Nacional Popular, e a partir de agora o governo tem legitimidade para governar, já temos um programa, sufragar o órgão competente para o fazer, portanto estamos satisfeitos. Muitos desafios foram lançados ali, sobretudo o presidente da Assembleia, em relação à construção de algumas vias de programação. Sim, os deputados foram muito rigorosos na apreciação do programa, os seis eixos foram praticamente dissecados, quer a questão das instituições, passando pelas infraestruturas, o crescimento económico, o desenvolvimento do setor produtivo, e foram lançados vários desafios, algumas chamadas de atenção ao governo, algumas sugestões em relação àquilo que devem ser as prioridades do governo nesta primeira fase, e nós tomamos boa nota e dissemos que vamos levar em consideração todas essas observações e todas essas chamadas de atenção, quer na finalização do próprio programa, quer na preparação para a sua execução. De maneira que cabe-nos apenas agora começar a trabalhar para a execução, até aqui, como sabem, temos vindo a trabalhar com o programa de emergência. Agora vamos sair da fase da emergência e vamos entrar na fase da execução do programa. É possível cumprir mil quilómetros de estradas em quatro anos? É possível sim, esse é o objetivo, é o que nós preconizamos no programa, mil quilómetros de estradas, e pensamos que se tudo correr bem e o governo completar a legislatura, que é na verdade aquilo que nós queremos e pensamos que vai acontecer, estaremos em condições de poder alcatruar mil quilómetros de estradas. Sra. 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 Sra.